Música Galera, o Galaxy A03 é um aparelho muito barato que está abaixo dos mil reais aí Mas será que ele é uma boa escolha? Será que ele vale a pena? Será que o seu conjunto aí justifica o preço e vai atender o usuário no dia a dia? Música Fala galera, aqui quem fala é o Clover, seja muito bem-vindo ao nosso canal Clovercell Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular Bom galera, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o Galaxy A03 aí E tudo o que você precisa saber para chegar aí na conclusão aí E saber se ele é ou não uma boa escolha de aparelho, tá? Nós vamos falar aí sobre design, especificações, preço e seus destaques aí, tá? Lembrando que se caso você queira estar comprando o Galaxy A03 aí Você pode estar adquirindo através dos links aqui no canal Onde a gente tem afiliação com lojas Magazine, lojas da Americana, Amazon e Submarino E você comprando lá é a mesma coisa de você estar comprando no site E aqui você dá uma força para o canal, beleza? Também vou estar deixando o nosso link de grupo de ofertas aí Onde eu acho diversas ofertas nesses mesmos sites E posto lá para quem está esperando aquela oportunidade para estar comprando o celular com o melhor preço, tá? A gente registra diversos preços bons Então os links vão estar aí para vocês poderem estar participando do grupo Agora vamos parar de delongas e de enrolação e vamos para o fim Bom galera, então vamos começar falando do design aí Vamos ver se eu ainda lembro como que se faz vídeo depois de tanto tempo sem gravar E aqui está o nosso amigo A03, tá? Ele tem aqui em cima, ó, seu microfone para ajudar na captação de áudio Botão de aumentar e abaixar volume Mais um botão de desligar na lateral Detalhe que ele não possui aqui seu botão de biometria, tá? Ele não tem biometria Abaixo ele tem o seu som mono A entrada de carregador é aquela antiga micro USB Isso aqui não me agradou Principalmente porque esse pino aqui com o tempo costuma danificar Ao lado ele vai ter o seu microfone para ajudar a captar o áudio aí E aqui a sua entrada de fone de ouvido P2, tá? Se tratando aqui da sua gaveta de chip Ele vai ter entrada para dois chips mais cartão de memória, tá? Um detalhe interessante que eu gostei no A03 É que ele possui aqui, ó, o seu Wi-Fi 5G, tá? Então se você tiver o Wi-Fi aí Você vai poder estar utilizando daquele Wi-Fi que é mais veloz Então ele vai ter acesso sim, tá? Na sua traseira aqui Ele tem aqui, ó, como se fossem umas cores trançadas Eu gostei bastante desse azul Ele tem um brilho assim Parece, lembra bastante uma calça jeans Mas é muito interessante A cor eu achei bastante bonita, tá? Aqui ele tem seu bloco de câmeras Com duas câmeras Que eu também achei muito bonito esse bloco de câmeras E na frente ele tem a sua câmera com entalha em gosto E aqui embaixo, ó, uma pequena borda, tá? Se tratando de design do Galaxy A03 É isso Eu gostei bastante dessa traseira aqui Achei muito bonita essa cor trançada aqui Também gostei do detalhe aqui As coisas que eu não gostei foi a biometria E o fato desse modo de carregador aqui Da micro USB, modelo antigo Como eu já disse Isso foi algo que não me agradou Bom, galera, se tratando de acessórios aí A Samsung manda apenas cabo e carregador aí Do Galaxy A03 Lembrando que é um carregador de 15 watts Então não vem fone, não vem capa Nem nada do tipo aí É apenas aparelho, cabo, carregador E um pouco ali de um manualzinho Mínimo do mínimo ali É o que vem junto com o aparelho, tá? Se tratando de tela aí Ele tem uma tela de 6.5 polegadas LCD, TFT 60 Hz de atualização E uma tela com uma resolução HD+, tá? Confesso pra vocês que no quesito de tela Ele vai deixar um pouco a desejar Achei o brilho dele muito baixo Por diversas vezes eu tô tendo que aumentar Aqui o brilho pro máximo Pra poder tá apresentando o conteúdo E fazendo alguns testes Mas, tendo em vista a propósito O preço do aparelho Dá pra passar batida essa tela aí Vai tá passando imagens Pra vocês poderem tá vendo aí Tirarem as próprias conclusões de vocês Mas no quesito tela Essa tela TFT Com essa resolução aqui Achei que deixou um pouco a desejar Mas, vamos com calma Porque tendo em vista a proposta do aparelho Ainda dá pra relevar Esse ponto de tela aqui, tá? Bom galera Se tratando de câmeras aí Ele vai vir com uma câmera principal Na traseira de 48 megapixels Um sensor de telephoto de 2 megapixels E na frente ele tem sua selfie de 5 megapixels, tá? Detalhe interessante é que ele não possui Nem a macro Nem a câmera ultra-wide, tá? Ele tem se uma câmera Chega mais próxima Mas não chega Se é ultra-wide E a que tá mais distante Já é a principal, tá? Gostei muito da foto principal dele Achei bacana Pela proposta do aparelho E o seu preço Achei que a foto principal Surpreendeu pra forma positiva aí Também Seu sensor de telephoto E aqui ó Na sua câmera de selfie Também me agradou Mesmo sendo apenas 5 megapixels Foi algo que eu acho que vale a pena Tendo em vista o custo do aparelho Tudo que ele entrega E o valor do aparelho Bom galera A gente vai falar agora sobre memória Memória RAM e processador Que é algo também interessante nele Mas antes Se você chegou até esse ponto do vídeo aqui Deixa seu like E dá uma inscrição aí Porque isso dá uma força pro canal galera Fiquei bastante tempo sem postar conteúdo E isso prejudica muito o canal Tive alguns imprevistos aí Mas tô de volta E conto com o apoio de vocês De verdade Pra gente dar uma engajada nesse vídeo aí E fazer com que o YouTube entregue ele Pra diversas pessoas aí, tá? Então Se você ainda não deixou o like Corre aí Deixa o like E se inscreve E vamos partir Pra falar sobre memória Memória RAM e processador Do Galaxy A03 Bom galera Se tratando de memória Memória RAM e processador Ele vai vir com 64 GB de memória O que é bom, tá? 4 GB de RAM também Eu considero que é algo muito bacana Pro aparelho aí E ele vai vir equipado Com o processador da Unisoc T606 Galera Eu não conheço o processador da Unisoc, tá? Mas pelos testes que eu fiz aqui em jogos Como Call of Duty Assault 9 E até mesmo o teste de benchmark Ele se saiu bem Rodou jogos em gráficos médios Sem engasgo Tranquilamente aí, tá? Nos testes de benchmark Ele fez pontuação acima do G22 Então mesmo sendo um aparelho baratinho Surpreendeu Nesse quesito Não vai rodar nada muito pesado Como gente, Spark Coisas em gráficos muito alto Mas Para a proposta do aparelho Eu acho Que valeu a pena aí Ele tá vindo com 64 GB 4 GB de RAM E esse processador da Unisoc T606 Bom galera Se tratando de bateria Ele vai vir equipado com 5000 mAh de bateria O que é muito bom Vai dar uma autonomia para um dia inteiro aí Esses aparelhos mais básicos Com 5000 mAh Dificilmente não dá uma autonomia de um dia Galera O aparelho ele não tem tanto recurso Então faz com que a mAh da bateria Renda bastante Mesmo ele tendo as vezes um processador Uma memória RAM um pouco inferior Do que uns topos de linha Então Acredito sim Que no caso de você ter um usuário normal Que utiliza o celular no dia a dia aí Vai durar até mais de um dia Essa bateria para você, tá? Tratando os destaques do Galaxy A03 Eu gostei bastante da câmera Me surpreendeu a principal Ele também vim com 4 GB de RAM Isso ajuda muito, tá? E no mais acredito que foi isso Um destaque maior dele aí É o seu preço, né? Você consegue achar o Galaxy A03 Pela faixa de 809 A 850 reais Isso no dinheiro No cartão aí A partir de 899 Você consegue achar ele Marcos Vale a pena pagar o 899 No Galaxy A03? Se for no cartão Eu acho que vale Porque é um aparelho Que você vai ter aí Abaixo dos mil reais Você vai estar parcelando Para muitas vezes E tendo em vista A proposta dele aí Eu achei que ele se saiu bem O design dele também é bonito Me surpreendeu muito Para o lado positivo O Galaxy A03 Bom galera O vídeo de hoje foi esse Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado do vídeo Que eu tenha sanado As dúvidas de vocês Sobre o Galaxy A03 Tá? Lembrando que se caso você queira Estar adquirindo o aparelho aí A gente tem link aqui Onde o canal é afiliado E eu também vou deixar O link com o comentário fixado Para vocês adquirirem Onde eu achar Com o melhor preço Tá? Também vou deixar O meu Instagram Que se caso você queira Estar seguindo a gente lá Você pode estar acompanhando Mais do meu dia a dia E da minha rotina Beleza? Bom galera O vídeo de hoje foi esse Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Até a próxima E não se esqueça Que a gente está sempre Soltando vídeo aqui no canal Como deve ser Até a próxima Valeu E fui! Tchau